Vamos lá pessoal, a blogosfera, o gabinete do amor, está entrando em ação para tentar ver se consegue parar, frear as ondas de meme ou não. Estão aproveitando o hype para continuar surfando. Galãs Feios falando sobre memes do Tachad, vamos ver. Vamos falar então desses memes, Calejão, que está pegando a imprensa aí, está soltando os memes. Preparado, o árbitro vai começar a partida, o Xadrez 4D, campeão brasileiro de Xadrez 4D, César Calejão está em campo, vamos ver. Tachades, né, taxa ou não taxa, taxação e não sei o que. Primeiro o governo aqui respondeu. Calejão é gamer, né, é todo setup gamer. A esses memes todos que vêm ocorrendo aqui, a gente vai ler um pouquinho da resposta do governo federal com relação a esses memes, porque o Haddad, quer queira ou quer não, saiba ou não, é do governo, ele é ministro da economia. E tem toda uma agenda ali que está combinada com o Lula e tudo mais, né. O PT diz que memes de Tachad não preocupem, que ministro ficará conhecido por reduzir impostos. Vai, vai sim, vai sim. Secretário de Comunicação, Gilmar Tato. Verdade, eu era imposto. Afirma que aumentos aconteceram contra os super ricos. Verdade, eu era super rico. Não? Verdade, eu era super rico. Será? Tá vendo vocês aí do chat? Vocês são tudo super ricos, tá vendo? Você aí do chat, que ganha R$2.844 e tem que pagar o imposto, o imposto de renda, você é o super rico, tá vendo? Quem mandou vocês ser super ricos? Quem mandou? Você que compra aí, Tachia, blusinhas na Shein, né? Ah, não, vocês não compram, vocês não são super ricos, vocês não compram, só super ricos que compram blusinhas na Shein, vocês compram na Zara, tá? Totalmente vestido de Zara e os milionários que se lasquem para comprar suas blusinhas na Shein. Tachar R$50. Rico da Shopee. O PT diz que não está preocupado com a enxurrada de memes vinculada a Fernando Haddad ao aumento de impostos nos últimos dias. O ministro da Fazenda vem sendo chamado de taxade e variações nas redes sociais por causa do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais até R$50, conhecidas como taxas das blusinhas estão entre outras medidas. Não vai pegar, diz o secretário de comunicação, Gilmar Tato. Segundo ele, o ministro está fortalecido e ficará conhecido como aquele que desonerou por ações como ampliar isenção de imposto de renda e cashback, mecanismo que devolve impostos para os mais pobres. Cashback é muita canalice, mano. Mano, cashback. Eu tenho raiva de cashback já quando é o bagulho que eu quero comprar mesmo, tá ligado, mano? Tipo assim, pô, eu quero comprar a parada, ah, tem o desconto, tal, não sei o quê. Desconto de 20%. Puta, mano, eu vou tentar comprar esse bagulho agora. Quando você entra, o desconto de 20% é cashback na próxima compra. Ah! Que raiva, velho. Cacete! Não é possível! Que vontade de dar um soque, eu não quero cashback, não quero desconto, caralho. Cashback, pô, cashback. Paga e depois eu te dou de cupom desconto na minha loja. Puta, mano, cashback pra pobre é canalice, velho. Canalice, mano. Imagina o brasileirinho, né, mano? O brasileirinho, né? Mano, duro. Brasileirinho duro, duro, duro. O salário, velho, nossa senhora. Pensa num salário curto. O cara vivendo de dinheiro de plástico, né, mano? Puta, o cara recebe, paga o dinheiro de plástico e aí o dinheiro de plástico libera o limite. Aí com o limite ele vai comprar as coisinhas do mês. Que é a vida nossa aqui do brasileirinho, né? Quem tá assim? Quem tá assim dá... Quem tá assim manda um oi aí. Quem tá assim manda um oi. Puta, mano. Cai aquele dinheiro lá. Cai no dia 5 o dinheiro. Você vai lá, paga o dinheiro de plástico pro dinheiro de plástico liberar o limite pra você. Pra você poder comprar suas coisinhas. Aí liberou lá. Vai você com o dinheiro de plástico. Aí chega no mercado. Olha só. Vou comprar essa picanha aqui. Puta, essa picanha tá cara. Mas não se esquente. Não ligue com isso, né? Porque na verdade ela tá aqui custando 70 e poucos quilos. Né? A pecinha ali de 1,2 kg vai dar 100 e poucos reais. Mas relaxa. Depois você vai receber esse dinheiro de volta, entendeu? Você vai receber esse dinheiro de volta com cashback. Tá? Beleza. Aí você vai lá. Coloca lá na ponta do lápis o cashback que você vai receber da picanha que você comprou. É surreal, né, velho? É surreal, né, mano? O cara fazendo negócio de cashback sair por aí falando, vendendo como se esse é boa. O cara tem que ser muito canalha, né? O pobre tem que ter capital de giro pra comprar carne. Eu tô usando o limite do dinheiro de plástico pra pagar a fatura do mês anterior. Quem nunca? Quem nunca? E quando você paga um dinheiro de plástico com o outro dinheiro de plástico? Quem nunca? É duro, velho. Duro, duro. Vai, vai. Vistos na reforma. Tá aqui o taxati, taxa lá. Ficou bonitinho. O histórico nessa área, no entanto, não é favorável ao partido. Até hoje a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, atual vice do Guilherme Boulos, é chamado de Martaxa. Não, não é bem assim. Mais de 20 anos após ter criado taxas com a do lixo na cidade, que era necessário. Em entrevista, ela já disse ter se arrependido das medidas. É, mas não é conhecida como taxa, Marta. É conhecida como Martaxa? Eu prefiro ver o lado bom dela. Tudo bem, pode ter errado em algumas coisas. Como exemplo de diminuição de impostos... Espera aí que fechou tudo aqui. Como exemplo de diminuição de impostos... Paga a fatura... Essa aqui eu nunca fiz, não. Essa aqui é nova. Essa é a nova técnica aí, pessoal. Presta atenção, hein? Presta atenção. Paga a fatura de um cartão com um boleto. Tá? E paga o boleto com Pix no crédito de outro banco. Tá, tá. Táticas milionárias, né? Táticas milionárias. O Estado destaca a redução de alíquota de referência com a reforma tributária, estimada pelo governo em 34,4% no atual modelo, que deve ficar em 27%, acima da previsão inicial de 26,5% após a inclusão da carne na sexta-bate. Segundo ele, os aumentos, quando aconteceram, são direcionados ao super... Vamos fazer um bingo, bingo, bingo. Calejão vai falar, tá? Quem acha que... Ó, são três palavras que o Calejão vai falar na fala dele, tá? Extrema-direita, fascista e Bolsonaro-bolsonarista, tá? Essas três palavras o Calejão vai falar na fala dele. Quem acha que ele vai falar as três, digita três no chat. Quem acha que ele vai falar só duas dessas, digita duas. Quem acha que ele vai falar só uma, digita uma. E quem acha que ele não vai falar nenhuma dessas palavras, digita zero aí no chat. Vamos ver. Eu chuto três. Eu chuto as três. Dois, o Vitor acha dois. Dois, o Vitor acha dois. Pra gente acompanhar memes engraçadinhos aqui. Tá, memes, gosto. Aqui, vocês estão vendo, né? Zé do Tachão. Zé do Tachão. Tachando pobre adoidado. Esse é muito bom, cara. Eu acho que esse é o melhor, mano. Tá achando pobre adoidado é muito... Eu não me canso de rir dessa porra, velho. Tá achando pobre adoidado. É da hora, vai, mano. Da hora, tá lá. Puta, eu não queria rir, caralho. Que merda. Edição especial pra colecionadora. Que rombo programado para tachar. Boa. Robocop, o tachador sem futuro. Tem que horas ela tacha. Vá tachar no caminho da tributação. Tacha e drive. Ai, cara. O menino do pijama tachado. Uma história sobre um garoto que só queria comprar um pijama na Shopee. Minha tarifa até agora foi o melhor pra mim. Minha tarifa foi engraçada, né? Taxa tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pô, essa me pegou também, velho. Taxa de Elite 2, o imposto agora é outro. E por aí vai os memes com o Haddad. Aqui, a meia-noite, taxarei sua alma, Zé do Taxão. Cali, João. Pras pessoas entenderem o que está acontecendo, né? A gente tem agora o Congresso em férias. Então, não tem muito assunto. As pessoas ficam aí, que estão desempregados, ou que são vagabundos convictos, né? Também. Fazendo esse tipo de meme, né? Saído, claro. Veio de Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, né? O nascedor disso tudo é a galera da extrema-direita, né? Mas bingo, 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 extrema-direita. Mas o que você acha? O que dá para responder para essas pessoas? Tem que ser o cara em jogo. Qual é a real posição do Haddad atualmente? É um cara que tem taxado tudo? Tem taxado as coisas dos pobres? Ou é justamente o que o Gilmar Tato falou, que é uma taxação para os ricos? Não, cara, veja, existe sem dúvida quem está mais à esquerda no espectro político tem críticas ao Haddad. E, a meu ver, muitas vezes as críticas são legítimas. A gente gostaria que o governo inteiro fosse menos fiscalista, diríamos assim. Fosse menos orientado à arca-bolsa fiscal, a esse tipo de coisa. Agora, eu já disse isso aqui, Bézio, o mundo não funciona como eu quero. E, às vezes, uma galera da esquerda mesmo reclama que é calejão, está passando pano, que não sei o quê. Isso se aplica para o Haddad. Será? Mas se aplica para você também, se aplica para mim. Será que está passando pano? Muitas vezes na tua vida, você tem que se comportar e se conduzir de uma determinada maneira que não é exatamente o que você queria fazer, mas existe todo um conjunto de normas e de dispositivos organizados que não foram colocados em práticas por você. Entende o que eu estou te dizendo? Eu vou começar por aí. Eu não entendi, não. Eu não entendi, não. Quer dizer, então, que o Lula está taxando os pobres porque não tem o que fazer, entendeu? O conjunto de normas que está posto por aí. Tá, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Então, é verdade que, em ampla medida, o Haddad tem sido mais fiscalista do que eu, César, gostaria. Conjunto de banquinhos. Eu gostaria de ver uma revolução social no país, mano. Eu gostaria de ver grandes fortunas pagando 35% de imposto. Eu gostaria de ver uma revolução no que diz respeito ao funcionamento das mídias hegemônicas e corporativas. Eu gostaria de ver o governo Lula enfrentando o Centrão e enfrentando as Forças Armadas. Eu queria que o Bolsonaro já tivesse preso. Bolsonaro. bingo, 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 bingo. Entende, mano? Tem um caralhado de coisas que eu queria e que eu acho que, infelizmente, ainda não aconteceram. O mundo não funciona de acordo com o que eu quero. Isso dito, esses memes se resumem a tudo que eles têm na mão. Eles têm que fazer esse tipo de palhaçada. Por quê? Ano passado, a economia cresceu três vezes acima do PIB. Taxa de elite é foda. A economia cresceu três vezes acima do PIB. Está vendo, Brasileirinho? A economia cresceu acima do PIB. Está vendo seus comedores de PIB? Seus comedores de PIB, está vendo? Está. O salário está curto? Está. Não, não, não. O PIB cresceu. O mercado está caro? Não, não. O PIB cresceu. Paga com o PIB. É, está, beleza. Está trabalhando 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia? Está, está, beleza. O PIB cresce. E toma PIB, toma PIB. PIB per capita o Lula nunca menciona. Pois é. O prato do pobre cheio de PIB. Eu vou pegar o prato cheio de PIB para eu comer agora. Espera aí. Está na raixa, está bom? Não é o que eu estou dizendo, não é a minha opinião. São fatos. A economia cresceu três vezes acima do esperado. Ó, mas o PIB não é a economia? Não entendi. É, você para analisar a economia através de PIB, né? Se você ficar analisando a economia através de PIB, você vai falar que o governo Bolsonaro, o Calejão vai ter que falar que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Dilma 2. Né? Ele vai falar isso? Ele não vai falar isso. Vai falar que o governo Bolsonaro foi melhor que o Lula 1? Não vai falar isso, né? Entendeu? Você pega um número isolado e aí você pega esse número isolado para você construir sua narrativa, né? Né? É isso que ele está falando, né? Agora ele não fala o que aconteceu com esse PIB. Né? Por que que o PIB subiu 2,7? Que nem é 3, né? Por que que é 2,7? Onde subiu? Onde a gente estava? Quais foram os mecanismos? Né? Ele não fala, né? Que a safra que deu bombando, né? Que fez o PIB, alavancou boa parte desse PIB, foi a safra do governo Bolsonaro. Que também não tem nada a ver com isso, porque é uma safra, né? E se ele não vai falar? Jamais, entendeu? Ele só pega o número e joga isolado. Ele não vai falar que uma das coisas que mais motivou o crescimento do PIB também, fora essa safra, foi a PEC da transição, né? Que o próprio Lira e o Congresso, que ele fala que é racionário pra caramba, aprovou para o governo furar 200 milhões o teto. Né? Isso ele não vai falar também, né? Ele não vai falar isso. Porque isso aí vai desmontar a narrativa dele. Então ele só pega só um número isolado, joga esse número pra cima e aí ele começa a bater o espantalho, né? O desemprego... Tem um termo pra isso, né? O desemprego é o menor, acho que da série histórica, nas últimas décadas, pelo menos. Ela tá chegando em 7% aí. O desemprego também é outro, que ele joga o negócio pro alto. Eu lembro um dia que eu falei assim, ó, pessoal, vou falar até... Isso aqui é o governo Bolsonaro, a gente tava fazendo live um dia e eu falei assim, ó, pessoal, vou falar mais baixo aqui, ó. Que aí pra ninguém confundir a gente, né? Pra ninguém confundir a gente. Mas a real é que isso aqui é uma vergonha pra quem é de esquerda. O dia que eu falei isso aqui, o Álvaro Borba do Meteoro me repostou no Twitter com um corte com esse tal falando que as métricas do IBGE estavam mudadas e por isso estavam considerando subemprego e precarização e desconsiderando os nenéns, né? Então era simplesmente uma forma do governo Bolsonaro maquiar os números, coisas do tipo. Isso aí tem público lá no Twitter do Álvaro Borba, viu? Quem quiser ir lá ver pra falar que eu tô mentindo, pode ir lá ver. Pesquisa lá, Álvaro Borba, Tamir Felipe, né? Que você vai vir lá aí respondendo e comentando sobre isso, né? Tá lá, agora mudou o governo, agora o índice já vale. Tá vendo como essa gente canalha e não vale nada? Agora vale, entendeu? O argumento que servia pro Bolsonaro, que não servia, esse que é o ponto, não servia, eu não consigo mostrar porque o Álvaro Borba me bloqueou, né? Eu não consigo porque ele me bloqueou. Mas quem quiser pode ir lá ver. Digita lá, Álvaro Borba, Tamir Felipe, no Twitter. Aí virou o ano, só trocou a cadeira com o e tal, agora o argumento vale. Agora Uber, precarizado, emprego informal, o índice de informalidade absurdo no Brasil. Já passou os empregos formais, né? A não consideração dos nenéns. Neném é aquele que é o desalentado, né? Que antigamente era o desalentado. Que é aquele que nem procura mais emprego. Isso tudo tá fora. Aí agora o número vale. Alguém aqui acha, alguém aqui acha... É sério mesmo? Faz o teste empírico. Eu sei que vale de pouca coisa, né? Mas é o que eu sempre falo aqui. Pessoal, o teste empírico vale de muito pouca coisa. Mas o teste empírico funciona por uma coisa. Você vê um número, você analisa um número e depois você vê se aquele número faz sentido com o teste empírico. Se você tiver esses dois casadinhos, faz muito sentido. Então vê aquilo. Faz o teste empírico com vocês aí. Pensa em cinco amigos. Pensa em cinco amigos. Cinco. Lista um dedo aqui, ó. Pensa, mano. Eu tenho cinco amigos. Fulano, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha. Vai dando nomes aí em você. Pensa. Esses amigos. Quantos trabalham formalmente? Quantos trabalham informal? Quantos trabalham mais de oito horas por dia? Quantos têm direito à seguridade social? Quantos têm direito à aposentadoria? Né? Quantos contribuem pra previdência? Né? Quantos têm direito ao décimo terceiro? Umas férias? Faz essa conta aí. Né? Faz quantos desses trabalham em indústria? Isso aí é mais... Isso aí pode fazer dez. Da indústria pode fazer dez. Se você fazer um conjunto de dez amigos seus e olhar quantos desses trabalham na indústria, você vê, mano, se você tiver dois ou três é muito. E você vai ver que geralmente entre esses dez amigos, os que trabalham em indústria geralmente são os que têm os melhores salários, a melhor renda, os mais... Os empregos menos insalubres. Pode reparar. Mas isso ele jamais vai falar. Ele vai pegar um número e vai jogar na cara de vocês, entendeu? Vai jogar na cara de todo mundo. E tem gente que vai e compra, né, velho? Tem gente que compra. Porque eu saio todo dia jogando esse tipo de bosta no ar. Tem o número exato de cabeça. Dos meus amigos, só tem dois empregos formais. O pior deles está nos Estados Unidos dormindo em um quarto e trabalhando em restaurante. O Brasil foi o segundo maior destino de investimentos estrangeiros no mundo. Olha lá a conversa dele. Existe todo um... Por que será? Por que será? conjunto que de fato depois da tragédia que foi o desgoverno genocida o Lula começa a botar o país nos trilhos então o que esses arrombados vão falar? é esse tipo de coisa fica fazendo memizinho falando que o Haddad está taxando blusinha não sei o que da Shopee, entende? é óbvio que o Haddad vai adotar um conjunto de medidas que como eu vejo tem por objetivo taxar aquilo que entende-se ser possível falou genocida? e é uma questão delicada, é uma questão delicada muitas vezes é uma questão impopular não é fácil fazer isso agora, existe cara, no imaginário coletivo principalmente da classe média da classe média alta que eles não querem pagar imposto aí seus classe média imposto não serve pra porra nenhuma seus classe média entende? os caras acham que você toca um Estado tirando o recurso do rabo e eles acham que por incrível que pareça eles é que levam o Estado nas costas tá, tá vendo vocês aí seus bunda rachada foi privilegiada a vida tá, seus privilegiados aí ó, Lucas Baciel privilegiado Paulo Neves um privilegiado uma estrutura societária que se mantém com base na forma como o Estado está organizado e eles ainda se acreditam ser vítimas de um processo você entende? isso é que é muito louco você conversa com um cara da classe média em geral o cara fala ah, né porque eu tô cansado de pagar imposto e não ter retorno isso é o que esse cara te diz peraí, peraí, peraí não é possível um negócio desse peraí, peraí peraí peraí, peraí peraí não é possível um negócio desse não é possível não é possível eu não sou classe média não mas puta que se tem uma coisa que eu tô cansado é de pagar mano tem umas coisas que não tem explicação não tem explicação não, não tem explicação peraí meu Deus do céu peraí tanto boleto aqui aqui não, aqui aqui minha mãe é uma senhora a minha mãe é uma senhora mora sozinha é uma idosa mora sozinha minha mãe tem 64 anos mora sozinha essa aqui paguei a conta da luz dela olha o valor que vem dá pra ver se não deu pra ver eu vou falar 269 269 reais é isso aí 269 reais minha mãe é uma senhora idosa mora sozinha a aposentadoria dela é um salário mínimo 269 reais não é sério vou nem falar remédio vou nem falar remédio vou nem falar remédio é 269 reais não, é isso é isso é isso mas segundo o Calejom segundo o Calejom como é que é minha mãe é uma senhora de classe média que tá achando que paga imposto demais e que o Estado tem que ser sustentado é isso aí é isso aí não, é brincadeira é brincadeira um negócio desse, cara não, é brincadeira é brincadeira a gente tem que ficar aqui olhando e falar acho que ele tem razão acho que ele tem um ponto educação na Nigéria segurança pública na faixa de gastos 60 mil homicídios por ano por que será que tá todo mundo irado com imposto olha o fascismo pois é eu não sei onde a pessoa vem com a cabeça, né mano é ele acusa nos outros que é ele, né é ele que é um classe média é ele que é um manézão é ele que é um manézão que muito provavelmente deve ter convênio de saúde muito provavelmente essas contas 300, 400 reais de conta de luz pra ele não faz falta nenhuma é ele que não sabe quanto é que custa uma mexerica na feira né é ele que não tem problema com esse tipo de coisa é ele que não tem problema com pagar aluguel essas coisas do tipo é ele que tá jogando essa bosta dos outros não, é ele que joga todas essas porcaria que ele pensa e joga nos outros aí ele simplesmente descolou que é legal ser skin de esquerdista né porque tem a skin de esquerdista né é a skin de esquerdista o nego só quer pegar a skin e ficar com o bondo de ser esquerdista o BO ninguém quer né BO ninguém quer agora tá nessa aí agora o cara cresceu a vida inteira dele inserido num contexto no qual ele foi profundamente privilegiado tá o privilégio e esses privilégios se organizaram na forma considerando a forma como o próprio estado brasileiro tá disposto tá ou você acha que é à toa que a gente tem uma das menores tributações por exemplo de herança e fortuna ou você acha que é à toa que a gente tem por exemplo quem tá votando num partido num governo que tá 20 anos no poder é você que tá advogando pra isso é você que tá advogando pra uma doutenção do status quo e quem fala assim mano Kalejão esse negócio aí tá errado hein bicho esse negócio aí tá errado não tem condições de viver nesse país assim não desse jeito pô não aí você você é um privilegiado é um privilegiado do que o o vou xingar não pensa em um xingamento e xinga na cabeça de vocês privilegiado do que é privilegiar de ser um otário não é isso é privilegiar de fazer papel de trouxa uma das maiores taxações em cima de consumo em detrimento de taxar herança e fortuna não é à toa mano então o cara que é pobre que ganha até dois, três salários lá vem ele lá vem ele com o pobre metafórico ele paga 30, 40% de imposto embutido no consumo Besse entende aí você tem um cara que ganha 15 milhões mano é de cair o cu da bunda ele tá concordando com os memes agora né tá concordando com os memes agora né porque o pobre tá pagando demais virou taxade ô taxade ô taxade para com isso aí taxade para de taxar ele tá concordando com o meme agora né mas assim aí você tem um cara que ganha 15 milhões de reais 20 milhões de reais em herança do pai dele e o governo taxando brusinha de 50 dólares o cara nunca trampou porra nenhuma ele já ganhou 10, 15 imóveis e ganha 25 mil reais por mês com imóvel e aí ele ganha 20 milhões de reais não paga basicamente nada de imposto isso paga uma taxinha e reclama que ele é o produtor ele é o cara o provedor o cara que dá emprego para os outros e que ele tá pagando imposto demais para o estado brasileiro aí esse tipo de coisa cola esse tipo de coisa cola e os formuladores da direita sabem a direita não falou a extrema direita vale ou não meio ponto meio bingo por isso que esse tipo de coisa é tão eficiente eu ia falar o Haddad o Calejão mas uma coisa a gente não pode tirar a venda assim dos olhos essa coisa de taxar mercadorias abaixo de 50 dólares que vem do exterior especialmente de lojas como Shopee o cara ganha 15 milhões de herança e tá fazendo bebo na internet e AliExpress foi muito para ajudar os varejistas daqui não para prejudicou a população mais pobre assim classe média média baixa que compra a sua roupinha na Shopee na AliExpress isso não foi meio que um tiro no pé porque é isso que mais pegou na comunicação que você vê das pessoas na rua nas redes sociais o que pegou para essas pessoas e que foi o estopim ali foi essa tributação em cima dos produtos importados com menos de 50 dólares a Isis por exemplo fala aqui eu importo muito action figure e toda figure que eu comprei esse ano foi taxada em 110% do valor mais caro que o produto porque eles contam o frete e nada que comprei de fora vende no Brasil e ele ainda diz que não afeta o consumidor final e aí Kalejão não afeta chama ela de bilionária agora vai Kalejão chama ela de bilionária vai veja e eu entendo o chat inclusive concorda com você falando que você me deu indireta me chamando de Haddad veja meus bebês veja meus bebês existe o seguinte mano você tem um trabalho para fazer tá bom e tem caminhos você precisa todo o arcabouço fiscal do Haddad está organizado através de um determinado tipo de arrecadação você pode concordar você pode discordar e tal o fato aqui Pese é que a nossa sociedade está organizada de uma forma que quando você vai taxar a indústria ou o agro essas galeras se organizam de forma que você vai cair você vai cair tadinho 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 do Haddad tadinho do Lula oh meu Deus tadinho eles não tem outra opção entendeu eu não tenho tem que taxar tem que tirar dinheiro de algum lugar eles vão tirar da brusinha porque o agro não deixa o agro malvadão ai o Lira o malvadão ele não deixa o Lira malvadão não deixa o agro ai o agro malvadão o Haddad tentou fazer isso ai o Haddad corretado ele tentou de todas as formas para achar o agro não teve solução ele vai ter que taxar a brusinha eu entendo que o chat não gosta dessa minha fala eu poderia adotar uma fala populista aqui com vocês e falar é pode crer que taxar é o caraca mano porra eu poderia muito bem adotar um discurso populista com vocês e falar é verdade o governo Lula é neoliberal ai fica taxando as blusinhas isso ai não faz melhor seria muito fácil para mim agora eu não sinto que esse é o meu papel como comunicador mano sabe o que acontece o Haddad veio com uma MP de Peace Coffins que era para de alguma forma reorganizar crédito tributário pesquisem isso porque eu não vou ter como ficar me aprofundando nisso aqui talvez que seja mentira é duro é duro tem mentiras no Google gente não vai aí sabe o que acontece no dia seguinte vem a CNI e vem a frente parlamentar da agricultura e ameaça o governo e o governo cai mano ai meu Deus ele taxar o governo vai cair ai meu Deus o governo vai cair caiu 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 o governo caiu aqui acabou acabou acabaram acabaram acabou não existe mais não existe mais acabou se o governo se o quinto governo do PT cair meu Deus que será de nós ai meu Deus não pode cair porque hoje o governo deve ter algo entre 110 e 120 deputados na Câmara que tem um total de 513 se abrir um processo de impeachment no mínimo o Lira volta a ter superpoderes ai o nível das concessões tem que ser mais alto ainda então beleza eu entendo mano reclamar no chat reclamar no chat e falar porque o governo Lula é neoliberal eu te falei isso é extremamente impopular mas chega uma hora Bezi que a porra da conta não fecha a conta não fecha e você tenta tirar daqui você acha que eu vi alguém no chat me falando de forma brilhante ai eu votei na esquerda pra taxar o Luciano Huck porra ninguém quer mais do que eu que se taxe figuras como o Luciano Huck entendeu o Luciano Hang o Luciano Hang agora falar isso mano entendam isso meus bebês pelo amor de Deus falar isso significa o seguinte virar pro Bezi e falar ô Bezi o Palmeiras tá jogando eita eita o Palmeiras eita porra eita enfiou o Palmeiras no meio eita que acabou vai o que você acha que o Palmeiras tem que fazer pra ganhar aí você pega e me diz ah eu acho que tem que pegar a bola e fazer gol porra você jura tem que pegar a bola e fazer gol é uma ciência cabulosa os caras ficam xadrez 4D tá milhão esse cara é o campeão mundial xadrez 4D é sério é sério estudando cada característica de cada jogador cada formação se é 5, 5, 10 se é não sei o que não sei das quantas se vai botar esse jogador que tem uma habilidade com tal perna na ponta direita ou na ponta entende é uma ciência extremamente complexa aí você se põe a comentar do assunto você fala ah eu acho que tem que pegar a bola e fazer gol esse tipo de coisa aí eu acho que tem que achar bilionário ah você jura mano porra ninguém tinha chegado a essa conclusão o caralho é como faz chama a chorolância eu vou chamar a chorolância pra esse cidadão pera aí pera aí cadê a chorolância cadê você chorolância aqui tem paciente chorolância paciente agora pra você chorolância pega esse paciente aí aaaaaaah 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 você ia dizer isso sem tomar um golpe de estado eita golpe de estado eita golpe de estado você dizer ah eu queria que o que o Lula peraí 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 vamos ver se eu entendi estamos estamos num paradoxo é isso estamos no paradoxo se a gente não eleger o Lula né os golpistas assumem o poder e os golpistas passa a faca em nós tudo passa a faca em nós tudo põe imposto tira dinheiro do pobre acaba com a economia destrói tudo tá e se a gente elege o Lula o Lula tem que ficar tem que fazer tudo que os golpistas quer porque senão o Lula toma o golpe é isso não tem jeito então de qualquer jeito nós vamos mamar é isso essa é a retórica tá aliás de forma mais incisiva considerando o monopólio dos meios de comunicação óbvio tudo isso é óbvio o problema gente é como fazer isso sem tomar um golpe de estado nas costas então eu entendo é extremamente eu concordo fazendo né já faz então chega e liga pros caras e fala assim mano faz o seguinte me dá golpe não eu vou fazer tudo que vocês querem que eu faça aí você não lhe dá o golpe pra que você vai desgastar dando golpe nos outros né pra que você já vai fazer tudo que vocês querem que eu faça mesmo mas a conta não fecha de algum lado tem que sair e eu sinto que o meu papel enquanto comunicador é dar a real não é ficar fazendo fala populista pra ganhar aplauso do chat pra dizer ah não ele tá muito pá chora lança nele pera aí pera aí chora lança chora lança mano de fato petistas estarão na frente do quartel em 2026 certeza 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 esse aí é revolucionário mesmo ele tá falando que o PT é neoliberal ele tá falando que o Haddad é taxador e tal tem medidas impopulares mano eu entendo isso mas chega um ponto em que considerando a forma como a nossa economia tá organizada o nível do congresso nacional hoje mais reacionário do mundo o Haddad tentou veja o que aconteceu com a MP de PIS e COFIS verdade eu era MP veja qual que foi a reação cala a boca o PIS e COFIS vai mudar agora pra IVA deixa de ser mentiroso para de ser mentiroso cara deixa de ser mentiroso na boca acabou de passar o IVA aí que vai mudar agora da reforma tributária que ele chama de reforma tributária vai acabar o PIS vai virar o IBS lá para de ser mentiroso rapaz quem passou de MP lá foi querendo colocar de volta lá o imposto da gasolina que o outro doido lá retirou da gasolina veja qual que foi a reação da frente parlamentar então o diabo é isso o grande capital BES ele tá organizado os Luciano Hang e Luciano Huck da vida eles estão organizados é o Luciano Hang tá tão organizado que ele ficou quatro anos mamando o Bolsonaro tava até pensando em dar um golpe de estado junto com o Bolsonaro pro Bolsonaro taxar as comprinhas pra loja dele vender mais e agora ele descobriu que ele tá mamando o cara errado porque foi só o Lula entrar que o Lula foi lá e taxou e fez o que ele queria tanto é que ele tá até sumido o Luciano Hang o Luciano Hang tá até sumido né ele é tão organizado que ele tava mamando o cara errado ele tava quatro primeira coisa ele descobriu que ele não precisava mamar ninguém que era só ele eleger o neoliberal do Lula caraca bicho tô quatro anos mamando alguém e nem precisava mamar alguém eu tava mamando o cara errado ele é tão organizado que ele tava desse jeito agora ele tá vestindo o terno vermelho agora minimamente equacionar o jogo é pancada pra todo lado e você vai cair a Dilma caiu entendeu caiu não foi porque ela fez austeridade não né não foi porque ela jogou o país em duas recessões dois anos uma recessão absurda né foi por isso não foi porque ela tomou um golpe tá tá foi sim foi sim e a classe trabalhadora não tá organizada esse é fundamentalmente o problema como eu vejo pelo menos mas quiçá eu tô enganado e tô viajando isso pode ser também eu deixo o benefício da dúvida é por isso que você tá aqui para não falar o óbvio tá ligado porque o óbvio a gente vê nas redes sociais e é mais complexo do que a gente pensa claro que a gente tem todo o direito de criticar o Haddad o governo Lula e a gente faz aqui a gente faz e até tá uma porrada por isso né mas também tentar entender o que está acontecendo no mesmo o contexto infelizmente uma revolução não vai acontecer agora gente né gostaria adoraria que acontecesse hoje sabe que a gente fizesse uma revolução nesse país adoraria é o pensamento o início do pensamento para isso é muito importante a gente saber ter essa noção de que só uma revolução seria seria para mudar esse país sim né uma revolução de esquerda mas é é complicado né é muito complicado esse país é muito complexo a gente tem um congresso mais reacionário de todos os tempos tem um Arthur Lira ali no comando que né você sabe Arthur Lira é governista tá gente é sempre bom falar tá o Arthur Lira é governista não preciso falar nada quem é o Arthur Lira é surreal o Arthur Lira é governista o Arthur Lira é governista parece que eu tô parece que eu tô de meme né mas não é é verdade o Brasil é tão surreal que o Arthur Lira é governista é sério mas algumas coisas precisam ser ditas e não são populares mesmo aqui o nosso trabalho é é conseguir angariar seguidores e tal mas falando a verdade não tem como agora você sabe o que vai acontecer também cara a partir do ano que vem aí sim a gente vai ter mais condição de cobrar o governo com maior propriedade por quê? porque aí vai estar chegando já a eleição né vai estar chegando a eleição e aí vai precisar inventar o novo né vai precisar manter aí o terrorismo eleitoral né então vai deixa eu prender a cara deles aqui né então a partir do ano que vem já vai começar já a difamação vai começar o alastro em cima dos outros vai por quê? é verdade que isso aí é uma medida impopular mas cada ponto percentual que a gente tem por exemplo do Selic hoje gera de dívida para o cofre público algo em torno de 50 60 bilhões tá eu acho que é esse o cálculo a gente tem um sabotador na frente da presidência do Bacen que está utilizando a autoridade monetária como arma política contra o governo federal por quê? porque vamos lá pessoal vamos lá é sempre bom desmentir mentiroso é sempre bom cara toda vez lá vamos lá lei de independência do Banco Central até no meu Google já meu Google até sabe já vamos lá pegar aqui a lei 179 vamos lá tá vamos lá artigo 4 artigo 5 desfaço toda vez eu faço mesmo erro vai lá artigo 5 o presidente do Banco Central né e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da república vamos lá inciso 4 aqui ó quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para os alcances dos objetivos do Banco Central do Brasil o objetivo do Banco Central do Brasil é atingir a meta de inflação já faz dois anos que o Campos Neto não consegue atingir ou seja o presidente né aqui ó no quinto o presidente e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da república alguém responde pra mim quem é o presidente da república que é capaz de exonerar os presidentes do Banco Central como é que é o nome do presidente da república pessoal alguém sabe Luiz Inácio Lula da Silva quando apresentarem comprovado o recorrente desempenho suficiente dos objetivos do Banco Central do Brasil ou seja Luiz Inácio Lula da Silva pode exonerar o Campos Neto ah Tamir mas lê aqui ó lê essa parte aqui ó vamos ler na hipótese de que trata o inciso 4 que é esse aqui ó né do capucho desse artigo compete ao conselho monetário nacional conselho monetário nacional é composto pela Simone Tebet pelo Haddad e pelo Campos Neto ou seja dois subordinados do Lula Lula tem a maioria submeter ao presidente da república a proposta de exoneração Haddad Tebet vai lá e fala presidente o Haddad o Campos Neto ele é incompetente não atingiu as metas dois anos estamos pedindo a exoneração dele tá bom perde o Lula vai lá e assina depois que o Lula assinou cujo aperfeiçoamento ficará condicionado a prévia aprovação por maioria absoluta no Senado Federal tá ah Tamir olha só olha só então o Senado Federal ele é reaça ele não vai deixar o Lula demitir né o Lula vai mandar a carta demitindo pro Senado Federal e o Senado Federal vai falar que não agora me fala tá me fala o Lula consegue aprovar o advogado pessoal dele no Congresso Federal pessoal o cara vai ficar 30 anos no Supremo Acordo né 30 anos o Congresso foi lá aprovou tranquilo 30 anos todo senador pilantra processo de senador pilantra cai tudo lá no colo do Supremo Tribunal Federal os caras apoiaram tranquilo o Lula agora no final do ano vai poder reivindicar o presidente do Banco Central qual é o senador da República que vai cancelar da missão do Campos Neto pra comprar briga sendo que o Lula já vai poder indicar o cara daqui 4 meses qual é alguém acredita nessa história ninguém acredita nessa história isso aí é só conversa pra boi dormir é quando começa a conversinha você pode você pode reparar isso aí se você pegar o calejão com esse papinho e colocar ele na frente de um pasto com essa conversa você pode reparar que todos os boias vaquinhas lá vai tudo dormir né é um calmante de vaca é um calmante de boi coloca ele lá com essa conversinha pega esse vídeo leve lá na frente de um pasto deixa lá tocando esse papo esse papo aqui arma política contra o governo federal por quê? porque essa galera sabe que se o país continuar crescendo vai acontecer o que aconteceu do Lula 1 pro Lula 2 e o Lula será reeleito com 70 80% de aprovação popular falou extrema direita falou falou pessoas começam a perceber que pô minha vida melhorou cara eu troquei de carro eu reformei minha casa eu fui viajar pra fora do país pela primeira vez as pessoas começam a perceber que existem melhorias significativas corta pro brasileirinho no mercado compra pra duas pessoas 950 reais e dura 20 dias caralho caralho corta pro Tamir pagando a conta de luz na mãezinha dele 290 reais puta que pariu na forma como elas vivem surreal então a partir de agora por enquanto ainda é Campos Neto que tá fazendo sobretudo organizando a manutenção ele não é o único a tomar as decisões é o Copom que faz isso ok mas ele é a figura central de um processo que faz a manutenção das maiores taxas básicas de juros do mundo e isso faz com que o Brasil seja o país do rentismo isso começou com o Lula e outra o Congresso e o Senado não iria esquentar a cabeça em ano de eleição o Lula não tira o cara porque não quer lógico que não quer é pô quem é o senador é capaz é capaz dos senadores que sejam ô gente o Flávio Bolsonaro votou a favor do Zanin gente não aconteceu isso o Flávio Bolsonaro o Sérgio Moro votou a favor do Zanin porra Sérgio Moro votou a favor do cara do Lula lá cara os senadores que fossem contra a demissão eles iam pedir eles iam faltar na sessão eles iam nem ter coragem de votar contra o Bolsonaro ir com o Campos Neto não mas é verdade que ao longo dos últimos anos o Campos Neto está usando essa estrutura para segurar a potencialidade de desenvolvimento econômico do governo Lula agora a partir do ano que vem é uma indicação do Lula então se meter o Galípolo nessa parada que é o que tudo indica é o nome cotado e ele começar com esse mesmo tipo de discurso de que não temos que manter a Selic nominal a 10,5% porque bom aí acabou o caô aí acabou o caô eu duvido eu quero ser um otário eu quero ser um otário se aparecer aqui o ano que vem com a taxa de juros na Lua e o Calejão não inventar o outro a 10,4D para passar pano para o Lula eu quero ser um cego porque para muito além de qualquer coisa isso aí é diversionismo cara é uma medida impopular para caralho mas o Haddad está tendo que pegar cada pequena moedinha para fechar um esquema de arcabouço fiscal que organiza todo o plano macroeconômico da pasta dele porque a questão mesmo está em pagar dívida cara a questão mesmo está em manter o Brasil como um país de rentismo meus bebês você que me assiste agora se você tem 5 milhões de reais se você tem 10 milhões Bessy me ajuda com uma matemática rápida se você tem 10 milhões para deixar parado 1% ao mês dá 100 mil reais por mês porra velho você está entendendo você vai ganhar 1 milhão e 200 mil reais por ano para que você vai meter a mão para correr risco para de alguma forma tentar empreender o que quer que seja você não vai velho você vai deixar isso e vai ficar gozando e vai ficar viajando e por que o governo taxa essa gente e taxa quem está com brusinha eu estou entendendo eu estou entendendo o governo está deixando esse povo isento e está taxando quem está com brusinha está querendo pegar o dinheiro da mão de quem está com brusinha os caras estão com papo agora de achar 30 bilhões 30 bilhões 30 bilhões em cadastros em cadastros irregulares do Bolsa Família do Bolsa Família onde o cara vai achar qual que é o orçamento do Bolsa Família deixa eu ver qual que é o orçamento do Bolsa Família orçamento do Bolsa Família Bolsa Família 2024 170 bilhões eles estão achando 170 bilhões eles estão falando que vai achar que 30 bilhões 30 bilhões aqui para economizar porque tem cadastros irregulares na moral na moral na moral na moral na moral na moral vim se eu sou na rede de palhaço os caras vão achar cadastros irregulares que você aceita enfim já estão falando que está com fila de 12 milhões de pessoas para pegar o Bolsa Família os caras vão cortar o benefício cortar o benefício para com isso para de meter o louco é o país do rentismo então para cada pequeno passo que se diminui dessa taxa elementar de juros você tem um processo desculpa vai você que babou minha voz é isso é isso deixa eu ler uns quer completar quer completar mano eu estou falando muito minha garganta está indo de olavo então é o processo é o processo deixa eu ler uns super chats aqui que a galera está querendo falar sobre esse assunto bastante aqui interessa bastante Odílio Rodrigues se puxa a corda mais para a esquerda corre risco de golpe se não puxam rolam inúmeras concessões para o mercado financeiro e na prática continuamos com a política monetária e capitalista como fica complicado complicado isso aí que você acabou de ler resume a questão entende como existe uma questão essa é a tensão dinâmica que se caracteriza e isso é o jogo rolando aí a galera chega e fala mas tem que pegar a bola e fazer gol porra me ajuda entende esse cara é maluco esse cara é maluco Daniel Aguiar ele não acredita nessas boas que ele está falando deixa eu entender se o sistema não deixa o Lula trabalhar em prol do povo então o primeiro governo foi por causa da herança do FHC é o petucanismo mesmo como se fosse só pela arrecadação e não pela a boca até secou de tanto mentir esse calejão é doido fala nada cuidar não tem que fazer gol então não tem que fazer gol não da concorrência da indústria nacional assuncia isso com grandes varejistas milionários mas esquece da situação do polo texio de americano de calçados de franca por exemplo né não só são os milionários mas eles foram muito ajudados nessa taxação principalmente pessoas como o velho da van Magazine Luiza e tudo mais pessoas bilionárias não milionários Helber Brandão passando para mandar um abraço que consigamos manter nossa alegria coragem e sanidade nesse imenso suspício que está se tornando a bela o negócio do teixo ele é verdade o do teixo é verdade agora negócio eletrônico isso aí está de sacanagem isso aí está de sacanagem quem defende o negócio desse é pelego é assim é verdade mirou num lugar e acertou no outro não fez isso pela indústria do teixo fez isso para ficar sustentando a cabouça fiscal no lombo do povo lembrando sempre a cabouça fiscal é em última instância uma política racista é que ninguém fala isso porque na hora para defender pretos as coisas e tal para ficar fazendo frase de efeito com preto e coisa do tipo aí o calejão aparece para falar mas na hora para falar clara e explicitamente que arcabouço fiscal é uma política racista assim como era do teto de gasto é racista é isso aí ele jamais vai falar porque você vê que o interesse desse cara em defender preto coisa e tal não é defender o preto é simplesmente fazer politicagem com a cor de pele dos outros da qual não é a dele né é isso porque ele não é o fragilizado então aí ele pega a luta dos outros porque na cabeça desse povo nós pretos favelados pobres coisa e tal mulheres a gente é como se fosse um pet é como se fosse um pet um animal né e aí tem a turma ele é a turma dos defensores dos pets e na cabeça dele os outros é a extrema direita o fascismo é a turma das pessoas que não se importam com os pets entendeu aí fica aqui a gente aqui no meio o calejão aqui eu sou defensor do pet e aqui o o inimigo que ele cria na cabeça dele né que é o extrema direita ou fascista não esses pets não tem alma esses pets eu não sei o que e fica aqui igual um palhaço no meio né é assim Pindorama boa Helber tamo junto irmão tamo falando ali no Instagram Edu Menezes que não é o Edu Menezes da ESPN essas políticas impopulares é o que acaba com a reputação da Haddad desde sempre o que acabou com ele aqui na prefeitura de São Paulo foi a redução da velocidade e as ciclofaixas que foram excelentes né que foram super necessárias que diminuíram o número de acidentes pra cacete né que deram uma mobilidade urbana pra uma cidade que é um lixo que é São Paulo São Paulo é um lixo se andar pra andar de carro agora estão com as pessoas que chamam as coisas do Brasil de lixo né bicicleta andar você é louco mano os cara defende o governo taxador o duro é esse tal de Calejão falando sério que isso Thabir coraçãozinho pé as calçadas são horrorosas você anda com carrinho de bebê você tá toda hora ali parece que tá num rali né pra quem tem FCD é uma cidade insustentável o bebê no rali é foda ali foi eu achei que foi super certo mas o acelera o Dória voltou e tirou muita coisa do que o Haddad tinha feito e o índice número de de acidentes diminuiu muito né não sou eu que tô falando não foi o antipetino que deu boa andrage foi o aciclofaixa foi dados Letícia Marbelov concordo contigo Calejão porém o sentimento que fica pra mim é não consigo taxar os bilionários por isso vou taxar os pobres e a industrialização do Brasil sempre fica em segundo plano terceiro pobre não financia campanha né Letícia pobre não financia campanha minha amiga né pobre não faz acordo de gabinete né pobre não faz essas coisas então a gente precisa financiar a gente precisa ajudar né tirar do pobre não é tirar do bilionário bilionário termina né né Letícia acabou né a gente é é um país desinstru desinstru pobre não faz lobby desinstru desindustrializado 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 é isso tá chorolância só pra não só pra não perder a viagem toma chorolância não é fácil passar pano pra você não é fácil é estranho ter que passar o pano pra ulular todo dia de manhã quando eu como meu café amargo é eu ligo no ICL e vejo o calejão passando o paninho o paninho pro pai o xadrez curta o vídeo se inscreva no canal curta o vídeo se inscreva no canal estamos na saga para conseguir mais um membro todo dia desse mês vamos ter que conseguir pelo menos um membro nesse canal tchau